Adriana Castro de Almeida, de 37 anos, é outra vítima do trânsito na região. Ela faleceu neste sábado no hospital em Francisco Beltrão. Ela foi vítima de um acidente na PR-690, na saída de Ampere para Pinhal de São Bento. Ela estava num Verona que colidiu com um Corsa. Adriana teve ferimentos graves, foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o hospital e maternidade Santa Rita. Na sequência, foi transferida para Francisco Beltrão, onde faleceu. A vítima residia com familiares na comunidade de linha Vargem Bonita, interior de Ampere. No outro carro estava o condutor Ernesto Santos de Oliveira, de 54 anos, que sofreu ferimentos leves. E a passageira, de 44 anos, que teve ferimentos médios. Ela também foi levada para o hospital em Francisco Beltrão.